Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Camilo Rodrigues Chaves Nasceu em 28 de julho de 1884 em Campo Belo do Prata, hoje Campina Verde, Minas Gerais. Desencarnou em 2 de fevereiro de 1955 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Na obra Grandes Espíritas do Brasil e no Anuário Espírita 1984, Antônio de Souza Lucena nos conta que Camilo Rodrigues Chaves era filho de João Evangelista Rodrigues Chaves e de Dona Maria Matilde do Amaral Chaves. Pequeno ainda, aos 9 anos de idade, seguiu para Roma, onde fez o curso de Humanidades, Matemática e Filosofia Superiores, respectivamente, no Colégio Pio-Americano e na Universidade Gregoriana. Regressando ao Brasil, fixou residência em Ituiataba. Casou-se em Uberlândia com Dona Damartina Teixeira Chaves, filha do Coronel Arlindo Teixeira e de Dona Filomena Augusta Teixeira. Desse consórcio, teve três filhos. Iniciando sua carreira política, foi eleito várias vezes feriador à Câmara Municipal de Ituiatuba. Em 1923, foi eleito deputado federal pelo 59º Distrito Eleitoral, compreendendo todo o Triângulo Mineiro. Sua passagem pela Câmara dos Deputados teve ocasião de apresentar inúmeros trabalhos de real importância para o Triângulo, Minas e o Brasil. Ainda atestado a seu profíquio trabalho como deputado, estão o Ginásio Mineiro Estadual de Uberlândia, a Estação Experimental de Sementes do mesmo município, o Grupo Escolar João Piero, o Edifício do Fórum, a Ponte Raul Soares sobre o rio Tejuco e a criação da comarca de Ituiutaba. Eleito senador ao Congresso Mineiro em 1927, continuou a prestar relevantes serviços ao Estado, tendo destacada atuação na Revolução de 1930. Reintegrado, o país na ordem legal, continuou a militar na política como membro da Comissão Executiva do Partido Republicano Mineiro. Em 1937, desligado das hostes partidárias, passou a dedicar-se exclusivamente ao estudo e cultivo das letras. Escreveu Caia Pônia, Romance da Terra e do Homem do Brasil Central. Já se encontra membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, proferiu memorável conferência, sugerindo a transferência da capital da República para o Pontal do Triângulo Mineiro. Dada a repercussão, Logol vê a sua conferência transcrita nos anais do Congresso Nacional. Como presidente da União Espírita Mineira, reeleito por várias vezes, prestou relevantes serviços materiais e espirituais àquela casa mater do Espiritismo em Minas Gerais. Devido ao seu espírito empreendedor e tenaz, está sendo edificada a Rua Grarani, nesta capital, a nova sede da União Espírita Mineira. Não faltou com a sua colaboração ao Abrigo Jesus e à Sopa dos Pobres. A recepção do querido companheiro no mundo espiritual, segundo mensagens recebidas horas após o deciso, se processou maravilhosamente. O missionário do Cristo amado foi alvo da festiva e encantadora reunião espiritual, uma tão grande vida, tão bem vivida em proveito da coletividade brasileira, requeriria um biógrafo à altura. Um homem público nos meios sociais de Belo Horizonte. O inesquecível litador espírita desfrutava de grandes e permanentes amizades, mercê de sua cultura, esmerada educação, cavaleirismo ímpar e irradiante cordialidade. Entre os professores e os juristas, gozava de geral simpatia e respeito. O espírita, sem dúvida, no meio espírita. Sem dúvida, no meio espírita, a existência do presidente da União Espírita Mineira foi a de um verdadeiro apóstolo do bem e da verdade. Ele sentia no âmago do coração e exemplificava a todo instante as belas e eternas lições evangélicas. Seu coração, sempre florido dos mais puros sentimentos, não conhecia o espinho da calúnia e nem o veneno do ódio. Amava e perdoava com tanta naturalidade que muitas vezes nos fazia lembrar o sândalo que perfuma o achado que ofere. Não guardava mágoas e ressentimentos, não só esquecia, como pedia que esquecesse as restrições que por vezes sofreu de confrades imprevidentes. Graças à fortaleza moral que se refletia em sua personalidade inconfundível, seus próprios confrades respeitavam a sua mansa e a outra ação direcional. No inesquecível líder espírita se pode certamente afirmar que tinha um coração acima do cérebro e o cérebro dentro do coração. Sabia negar sem ferir, agir sem causar atritos, aconselhar sem ostentação, servir com humildade e perdoar sem ofender. Ninguém jamais o viu em queixas, lástimas ou azedumes, graças à evoluação de seu espírito e à nobreza de seu caráter. Quando doutrinava, na presidência das sensões mediúnicas, até os mais remitentes, desencarnados se rendiam diante da mansidão, da serenidade e de seu verbo evangélico, sempre emoldurado de expressões bondosas. Com sua encantadora velhice aureolada de simpatia irresistível, dessa simpatia que radia dos simples e dos bons, dos verdadeiros sábios e dos escolhidos do Cristo amado. Com sua encantadora velhice aureolada de simpatia irresistível, ele ia pondo e dispondo, superiormente auxiliado por uma equipe de trabalhadores de sua imediata confiança. Por tudo isso, pela sua vida, Camilo Rodrigues Chaves está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro no Limear das Estrelas a apresentação Seira Oliveira. Amém. Amém.